A nova fase do Corinthians, na verdade o Cristóvão desde que ele chegou aqui ao Corinthians, ele já dizia que ele pegou o trabalho do Tite, mas um trabalho em reconstrução desse Corinthians, não era mais o Corinthians campeão brasileiro do ano passado, já houveram diversas mudanças nessa equipe, mas agora durante a competição ainda tem mais gente saindo. Você já falou aí sobre o Bruno Henrique, que está indo para o Palermo da Itália, também tem outros dois jogadores de saída confirmada. O André, esse que a torcida não vai sentir muita falta, porque a torcida vivia pegando no pé do André, ele está indo para o Sporting de Portugal e também o Luciano, que chegou a viver uma grande fase aqui no Corinthians no ano passado, esse ano não viveu o mesmo momento, acabou ficando no banco de reservas, também será emprestado para a equipe do Leganés da Espanha. Por outro lado, o Corinthians traz reforços principalmente para essas posições, volante e também atacante. Dois jogadores praticamente confirmados, já passaram por exames médicos, mas ainda estão esperando aqueles últimos detalhes para anunciar oficialmente a chegada dos dois. O atacante Gustavo, que estava no Criciúma, disputando a Série B com o Criciúma, tem 11 gols marcados na Série B, o artilheiro da competição, inclusive o Gustavo, vai brigar por uma posição lá no ataque. E também o Jean, volante do Paraná, outro atleta que estava disputando a Série B e também se destacou nessa equipe paranaense. A gente está acompanhando aqui o treino do Corinthians em campo reduzido, o Cristóvão Borges está acompanhando tudo de perto. E com relação ao último jogo, vale lembrar o seguinte, o time jogou melhor que o Vitória, garantiu a vitória inclusive por 2x1, recolocou o time no G4, mas a torcida continua na bronca com o Cristóvão Borges, ele saiu de campo vaiado, a torcida vaiou inclusive as alterações do Cristóvão Borges. Agora é o seguinte, tem uma parte da torcida que está exagerando um pouco nessa pegação de pé do Cristóvão Borges, mas ele até falou sobre isso durante a coletiva após a partida, porque o Cristóvão colocou o Marloni no intervalo e com 5 minutos do segundo tempo, o Marloni foi lá e marcou o gol de empate do Corinthians, que depois mais tarde viria a passar a frente no placar, 2x1 sobre o Vitória. Mas de qualquer forma, ele ainda está tendo que conquistar um espaço no coração dos corintianos, não é fácil, afinal de contas ele está substituindo o Tite, que para muitos foi o maior treinador da história do Corinthians. De qualquer forma, o Marloni, que inclusive vai falar daqui a pouco na coletiva de imprensa, pode ser a novidade desse Corinthians para a próxima rodada, o próximo jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas. Um jogo complicado, porque a Ponte vem numa competição boa com o técnico Eduardo Batista, principalmente jogando lá no Moisés Lucarelli, e o Marloni pode ser essa novidade. O Marloni, desde que chegou aqui no Corinthians, esperava por uma oportunidade. Inclusive, quando o Cristóvão assumiu o time, ele pediu para ser negociado, porque achava que não teria oportunidade, tinham muitos atacantes no elenco, mas aos poucos ele foi ganhando espaço, e exatamente esse último jogo que ele marcou o gol de empate, ajudou o Marloni a ganhar mais confiança, e a torcida inclusive está pedindo bastante o Marloni durante os jogos, então é possível que ele seja titular para essa partida diante da Ponte Preta. Mas é isso, a gente vai acompanhar para ver o que o Marloni fala, para ver se ele tem alguma novidade com relação ao time titular, se ele já foi confirmado nesse time titular, e também sobre esses jogadores, ver se o Corinthians confirma a mesma chegada, praticamente certa para sacramentar a chegada do Gustavo, centroavante, que vem para disputar, inclusive posição com o Marloni, e também do Jean, volante do Paraná, e daqui a pouco a gente traz mais informações durante o estar na área. Tá certo, Alê? Tá certo. Tchau, tchau.